Como é que eu fiz aqui para construir o menu? O menu da aplicação. Vamos observar. Aqui está o menu. Veja que o menu tem um objeto, um componente main menu. Esse main menu aqui, você já deve saber como é que eu utilizo. Ele é um dos componentes, um dos primeiros, que a gente começa a utilizar quando aprende o Delphi. Você vai inserindo aqui os menus, vai colocando os menus aqui do lado. No Caption, é o que vai aparecer aqui. Se você colocar esse é comercial, ele vai sublinhar a linha. No atalho, você põe aqui. O atalho já aparece aqui do lado. A lógica que eu usei foi a seguinte. Nesse primeiro tronco aqui dos menus, eu utilizei Ctrl mais letra. No segundo nível, eu coloquei, utilizei Ctrl Shift mais a letra pré-existentes aqui. Como é o segundo tronco, eu utilizei apenas o Shift mais a letra. Já lá no terceiro tronco, eu utilizei apenas as teclas de função. Uma coisa importante a se observar é o seguinte. Essa minha tag aqui, olha. Um, dois, três, quatro. Por que essa tag está desse jeito aí? Essa tag vai ser utilizada no nosso controle de acesso. Mas eu vou apresentar isso aí em uma aula mais à frente. Apenas observe que essa tag está setada aí. Beleza. Construí o meu menu, coloquei aqui um panel normal, um panel comum. A gente vai até discutir isso no EAD, porque existem alguns componentes interessantes para nós construirmos essa barra de menus aqui. Esses botões, veja que é um Speed Button. E essa imagem, onde foi que eu tirei essa imagem aí? Você vai ver que tem uma pasta aí, pasta Imagens. Imagens, onde você tem aqui umas imagens em PCX, ok? Essas imagens aí eu utilizei lá do Cinti, um outro curso que eu tinha feito lá para o T2STI. Elas estavam em PNG. Eu abri as imagens no Photoshop e salvei como PCX. Só isso mesmo, tá? Quando você tenta inserir aqui um Glyph, as opções que ele te dá é Bitmap ou PCX. PCX foi um formato já bem antigo aí, que a indústria criou para você trocar imagens entre aplicações. Então, o Delphi adota esse tipo de imagem para os botões. Nós podemos fazer isso, né? Mas vamos discutir aí no EAD quais são os botões ideais para nós usarmos aqui no nosso sistema. Qual é a cor ideal também? Quais são os temas que nós podemos utilizar? Se existe algum componente ou alguma switch de componentes para nós aplicarmos tema ao nosso ERP, sem que seja pago, né? A princípio, sem que seja pago. Depois, cada participante pode utilizar o tema que ele desejar. Mas o padrão mesmo, qual é o tema que a gente vai utilizar? Aqui nesse image que eu coloquei, qual é a imagem que nós vamos carregar aí? Nós vamos realmente carregar uma imagem? São coisas que nós vamos discutir lá no EAD. Então, são coisas simples, ok? Apenas definições. Depois eu vou lá, desenvolvo, ou qualquer outro participante desenvolve. A princípio, a T2STI desenvolve o principal, disponibiliza de novo o código-fonte para vocês, ok? Então, nós temos aqui, a princípio, três botões, né? Depois a gente coloca os outros, apenas para nós definirmos aí se vão ser esse tipo de botão mesmo que nós vamos utilizar. Temos aqui embaixo uma barra de status, né? Onde todos os hints da aplicação são direcionados para essa barra de status. E temos aqui um JV Enter As Tab. Quando você selecionar Enter, ele vai funcionar como Tab, né? No caso do Windows, aí o Tab é a tecla padrão para você saltar de campo, né? Então, esse componente já faz isso automático para a gente. Vamos observar aqui como é que está o código-fonte. Não todo, né? Porque aqui tem coisas sobre controle de acesso, nós vamos falar um pouquinho depois. Então, veja. No show hint do menu, eu faço o seguinte. Linha status, que é esse cara aqui. .panels.item0, esse primeiro. .text.application.hint. Tudo que for hint da aplicação vai ser jogado aqui no panel. Então, quando eu tenho aqui em Cliente, que eu seleciono Inserir, esse hint, e utilize para inserir novos dados, veja que o show hint aqui, ele está falso. Ele não vai mostrar aquela caixinha amarela aqui em cima, tá? Como ele está mostrando essa aí agora, olha. Esse btn inserir, btn e tal, não. Ele vai mostrar o hint lá embaixo no menu. Aqui, na minha barra de status. Eu tenho aqui, para isso que isso funcione no form.create, eu tenho que dizer application.hint igual a show hint. Eu posso carregar a minha imagem diretamente de alguma pasta. Isso aqui é importante que fique configurável para o usuário carregar do jeito que ele quiser. SpeedButton11.click, que é esse cara aqui, ele chama o método close. close. No método close, eu testo, né? Primeiro eu pergunto se o usuário quer sair, sempre pergunto isso. Se a resposta for diferente de yes, se ele não quiser sair, eu dou um application.run, que ele continua na aplicação. Então, é isso. Foi assim que foi feito para criar o menu da aplicação. É bem simples, tá? Algumas propriedades aqui importantes do menu. Ele tem aqui o T2T e ERP cadastros, está aparecendo aqui em cima. É legal que quando a gente execute o login, logo aqui depois aparece o nome da empresa, daquele usuário. aqui embaixo, nessa seçãozinha aqui, nesse segundo panelzinho, aparece o nome do usuário, de repente é a hora do sistema, tá? E o Windows State maximizado, né? Para o formulário, ele já aparecer de forma maximizada aí na tela. E aí